Ei porra, Danilo bolado, é o Baia mané Sou eu DJ Itaúan, e aí Jô Malopit, a onda é daqui pra lá Final de semana, vai ter show do Baia Chama as amiguinha da transa compartilhada Eu não quero namorar, pode soltar o meu anjo Quando você debocha com as amigas, tá sem bordo O bagulho vai ficar doido quando chega a figuinha Fim de ano tá chegando, eu não quero mais namorar Fim de ano tá na porta, eu não quero mais namorar Dezembro transa, janeiro transa Fevereiro é carnaval, então vai se fuder pra lá Acabou um caralho, o Baia manda pra tu Revoada, putaria, revoada, putaria Divide o mesmo macho, e nem por isso briga No Natal eu pego você, ano novo pegou sua amiga No Natal eu pego você, ano novo pegou sua amiga Pegou sua amiga, pegou sua amiga No Natal eu pego você, ano novo pegou sua amiga Revoada, putaria, revoada, putaria Divide o mesmo macho, e nem por isso briga Jeová no beat, me maltrata seu safado Vida é Jeová no beat, a onda e o cara que trela Porque de lá pra cá é contramão Final de semana, vai ter show do Baia Chama as amiguinha da transa compartilhada Eu não quero namorar, pode soltar o meu anjo Enquanto você tá igual já faz amiga pra ser bordo O bagulho vai ficar doido quando chega filho Fim de ano tá chegando eu não quero mais namorar Fim de ano tá na porta eu não quero mais namorar Dezembro transa, janeiro transa Fevereiro é carnaval então vai se fuder pra lá Dezembro transa, janeiro transa Fevereiro é carnaval então vai se fuder pra lá Dezembro transa, janeiro transa Fevereiro é carnaval então vai se fuder pra lá Acabou um caralho, o Baia manda pra tu Revoada, putaria, revoada, putaria Divide o mesmo macho, e nem por isso briga No Natal eu pego você, ano novo pegou sua amiga No Natal eu pego você, ano novo pegou sua amiga Revoada, putaria, revoada, putaria Divide o mesmo macho, e nem por isso briga Jeovano Beach, me maltrata seu safado E aí Jeovano Beach, a ordem vai daqui pra lá Porque de lá pra cá é contramão, ó E aí Jeovano Beach, a ordem vai daqui pra lá